Olá meus amigos, estou aqui de novo para mais um vídeo aula, hoje a introdução da música Pare de Meia na versão do trio Parada Dura, fica assim Agora eu vou passar a introdução lento para depois mostrar a tablatura O tom Dó Maior Começando aqui, casa 3 de 5 Primeira e segunda corda, três vezes Agora a segunda e terceira corda Duas vezes Duas vezes aqui também, casa 6 e 7 Então vai ficar 5 de novo Agora 3 e 4 Vai ficar Vem aqui de novo 6 e 7 3 e 4 3 e 5 Primeira 6 e 7 de novo 5 agora Então essa primeira parte toda vai ficar Agora começa aqui de novo Então aqui vai ficar Na casa 6 e 7 Na casa 6 e 7 Agora 5 3 1 e 2 Solta a corda Sol Pega aqui a corda Ré e a corda Sol Na casa 2 e 3 3 e 3 3 vezes 3 vezes Faz um Fá aqui Troca também a segunda e a terceira corda 3 vezes Vem aqui para casa 5 e 4 4 e 5 4 Sol 5 Ré Toca uma vez só E faz isso Só na corda Ré vai fazer 4 e 5 Agora pega a corda segunda aqui que é a corda Si e a corda Ré Casa 5 Casa 3 Casa 1 e 2 Terminando aqui a corda Sexta Corda Misona Casa 3 Corda Lá Solta Casa 2 e 3 Então é isso aí Vou explicar a tablatura agora Então meus amigos A introdução é feita na primeira, segunda, terceira e quarta corda E no final toca aqui na sexta e na quinta corda Que é a corda Misona e Lá Então começando aqui na primeira e segunda corda Casa 3 e 5 3 vezes Casa 5 na corda Si e Sol 2 vezes E vai ainda na corda Si e Sol Que é a casa 6 e 7 2 vezes Casa 5 de novo Casa 3 e 4 Casa 6 e 7 Novamente 3 vezes Casa 3 e 4 2 vezes Volta na primeira e segunda de novo Tocando duas vezes na casa 3 e 5 Vai para a casa Si e Corda Si e Sol de novo 6 e 7 Casa 5 de novo Voltando novamente na primeira e segunda corda 3 vezes Igual aqui Casa 3 e 5 Volta na segunda e terceira de novo 6 e 7 Casa 5 Casa 3 e casa 1 1 e 2 1 na corda Si e 2 na corda Sol Depois vai tocar a corda Sol solta sozinha E pega a corda Sol na casa 2 e a corda Ré na casa 3 Tocando 3 vezes E depois toca a corda Sol e a corda Si na primeira e segunda casa 3 vezes também 3 vezes também Já vai agora para a corda Sol e Ré na casa 4 e 5 Toca a corda Ré Solzinha na casa 4 Volta para a casa 5 E em seguida pega a corda Si na casa 5 Tocando essa primeira e depois essa Toca ainda a corda Ré e Si na casa 3 2 juntas e termina na primeira casa e a segunda da corda Ré 1ª casa da corda Si e a segunda na corda Ré Finalizando aqui Corda Misona, corda Sexta, casa 3 Corda Lá 0, casa 2 e casa 3 E o Dó maior, o tom da música Espero que entenderam e até o próximo vídeo